Isso não tá acontecendo. Diz que o Elijah está aí. Eu não sei dizer. Tentei alcançá-lo, mas... Você tá exausta. Então tira um tempo pra se recuperar. Já perdemos muito tempo. A alma do Elijah tá nesse pingente. Precisamos achá-lo e resgatá-lo. Klaus, deixa ela respirar um pouco. Já falhamos uma vez com ele. Klaus, chega! Não há... Nada, não... Não há nada. Eu acho que... Acho que ele se foi. Tente de novo. Klaus, eu tentei. Eu tô pedindo você pra tentar de novo. Eu sei que ele tá aí. Tente de novo! Luz, brother. Luz, brother. Luz, brother. Eu só preciso de um tempo. Não, isso não tá acontecendo. Por mil anos, meu irmão e eu andamos nessa terra. Inúmeras vezes a morte veio até nós e inúmeras vezes nós a rejeitamos. Ele não morreu. Ele não pode ter morrido. Ele não pode ter morrido. Luz, brother. Luz, brother. Luz, brother. Luz, brother. O que é isso? Luz. Luz, Luz, brother. Rupi. Luz, brother. Volta pra cama, filha. A mamãe já tá indo. Luz, brother. Luz, brother. Luz, brother. Luz, brother. Luz, brother. Você viu aquilo? Você sentiu? Tio Elijah. Ele parece tão longe. Ele tá aí. Você viu, não viu? Não, eu ouvi. Está dentro de algum lugar. Mas o que fala? A voz dele estava distorcida, quebrada, como estática de rádio. Eu só ouvi... Os gritos dele. Rebecca e Kohl desembarcaram. Eu garanti pra eles que estamos quase trazendo o nosso irmão de volta à vida. Não me faça passar por mentidores. Eu não posso ressuscitá-lo até ter certeza de que a mente dele está inteira. Você salvou o fim com essa mesma burjiganga. Qual é o problema? Quando o pingente despedaçou, a mente do Elijah fez o mesmo. Ele provavelmente recuou para o núcleo mais íntimo da sua consciência. Como encontramos isso? Eu não sei. Ele pode estar em qualquer lugar entre milhares de anos de memórias. Mas se eu tentar consertar o pingente antes de achá-lo e curar sua mente, ele vai ficar permanentemente fraturado. É como engessar um osso quebrado antes de estar pronto. Me poupe das analogias médicas e conserte ele. Eu preciso entrar e achá-lo. Quando tiver certeza de que a mente está estável, eu posso consertar o pingente. Então para de falar e entre lá. Klaus. Vai dar uma volta, respira e deixa ela trabalhar. Por favor. Por favor, diz que pode fazer isso. Ele é meu irmão. Eu não vou parar até salvá-lo. Acha mesmo que consegue fazer isso? Não sei. Eu nunca tentei isso antes. Freya. Tem milhares de anos de memórias aí dentro. Como vai saber qual é a certa? Ele vai me reconhecer. Se eu achar o núcleo do seu ser ou qualquer memória que ele esteja se agarrando, eu vou puxá-lo de volta. Freya, o que aconteceu? Eu pensei ter achado ele, mas ele sumiu na minha frente. Não é o único problema. Não posso procurar a mente do Elijah e manter o feitiço ao mesmo tempo. E se me enviar? Necessitaria de mais poder. Você fica aqui e fixa o feitiço. Ele vai me responder. Me manda, Freya. Eu posso realmente achá-lo. Ninguém é mais próximo do Elijah que eu.